bom dia, bora tarde, bora noite, irmão quero mostrar aqui um cavalete, né acho que é o sétimo e oitavo vídeo, passo a passo entendeu? aí, o ângulo dele tem que ser aberto isso aqui é aberto, mas eu acho que o meu é mais aberto ainda, né esse que eu fiz agora esse que eu fiz é mais aberto, né, tá vendo? então, vou lá na moto agora, lá na phaser, vou tirar esse aqui né vou fazer as medidas desse aqui pra vocês né, levanta também a phaser também, e de qualquer modo e esse aqui é o cavalete que eu fiz agora, agora, agora tá entendendo? então veja só pode jogar aí nada, bom dia olha aí, veja só, irmão, olha tá aí, entendeu, irmão? aí, como é fiz um pouco mais aberto, tá vendo? aqui, ó fiz mais aberto, ó mas eu acho que agora funciona, né? foi o que eu fiz pra ele reabrir que ele tava assim tá no vídeo aí que ele tava assim aí o pé reabri aí eu passei aqui passei aqui as meriadeiras passei aqui as meriadeiras é como ficou passei as meriadeiras e rebati botei ali em pé entendeu? e rebati fui batendo e rebatendo devagarzinho, olhando se tava na pulsão é, fui eu rebatendo rebatendo, rebatendo pô, pô, pô aí ele deixou um pouco pronto, ele deixou tá bom aí dei uns pontos aqui de solto pra testar agora eu vou lá na face botar debaixo da moto e levantar entendeu? tá lá na garagem entendeu? agora aí, ó eu vou olhar se tá bom mesmo entendeu? olha o ângulo tá bom a caída entendeu? o braço aqui tem 84 centímetros entendeu? então gostou deu um like aí viu? então eu vou largar na face e botar lá se realmente tiver bom aí eu faço uma solda aqui agora se tiver bom né? eu faço um jeito aí pra ficar bom quero ele ficar bom entendeu? aí se tiver bom eu já faço uma solda aqui solda aqui solda aqui só entendeu? e aqui entendeu? e só uns pontos aqui pra segurar que eu fazia não forçar lá no bolso só colocar no lugar pra ver realmente se entendeu? eu acho que vou até filmar lá deixa eu filmar lá cheguei aqui na garagem tá aí a moto e tá aqui a cavaleta vou colocar embaixo esse braço que topava aqui entendeu? aí aí eu abri mais pra cá né? aí tá quente ainda entendeu? agora agora eu vou ter que levantar a moto com uma mão e filmar a outra como é que vou filmar mas pelo menos vou deixar pra você ver como é mas é mole liga pesado aqui ó entendeu? botar aqui debaixo pronto aqui ó vai lá a cabeça outra cabeça já saiu ali tá vendo ali? já saiu ali então já pode levantar aqui olha a distância que ficou tá vendo que eu fiz certo aí agora eu posso levantar sem nenhum problema tá vendo aí? aí ó que eu fiz certo é assim entendeu? aí ó aí ó entendeu agora? aí ó a distância aquele jeito ali como é que eu ia né? fazer o serviço ia arranhar todinha a carnaz da moto então tá aí agora é só levantar né? eu não posso levantar que eu tô com a moto segurando a moto e filmando a outra entendeu? agora aí ó vamos ver se eu posso levantar assim filmando com a mão só aí é tá vendo? eu indo ó aqui ó a distância ficou a distância segurar com o pé pra você ver filmar olha a distância como ficou aí é tá indo? e aí saiu saiu então só pra você ver que ficou bom entendeu? agora só pra você ver que ficou bom só isso entendeu? quem gostou dê um like aí entendeu? agora eu vou soldar lá e vou botar e vou levantar ela viu? afastar aqui pra amassar ela tá vendo aí que foi necessário afastar ainda dê um like mais um pouco assim entendeu? eu acho que vou dê um like mais um pouco só mais um pouquinho vou dê um like só mais um pouco entendeu? ficar reto a mão de uma mão ele bota assim pra cá pra pegar mais apoio então quem gostou dê um like se inscreve pra me ajudar viu? pronto eu mostro obrigado eu estou a você só fome em nome de Jesus